Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Dekar O Major Nelson acabou de anunciar que semana que vem, a partir do dia 16, terça-feira que vem Vai ter um mega saldão de jogos da retrocompatibilidade em promoção pro Xbox One e pro Xbox 360 também Ele publicou aqui no Twitter dele, né, o Larry Rips Rebels E já tem umas fotos aqui, ó, Call of Duty Black Ops 2 confirmado, Red Dead Redemption, Skate 3 e GTA 4 São 4 dos jogos que vão entrar em promoção nesses 275 títulos, cara É muita coisa, com 75% de desconto, cara Então vamos torcer pra que alguns bons jogos entrem aí em promoção, cara Tem alguns jogos da retro que eu quero ver aí na promoção O Bayonetta, que é um jogo que eu não tenho Até o Call of Duty Black Ops 2 e Call of Duty Black Ops 1 Call of Duty World at War também São jogos que eu gostaria de comprar pra ter na minha coleção Já comprei o Red Dead, mas vai ser uma excelente oportunidade pra quem não tem o Red Dead O GTA 4, se entrar numa promoção boa também, eu acho que eu compraria O Bully também, acho que é um jogo legal pra se ter na coleção Então, talvez o Dead Space 2, o Dead Space 3, que entraram na retrocompatibilidade recentemente Vamos aguardar, então terça-feira faço um vídeo especial só falando sobre isso aí 275 títulos, se bem que nem todos esses títulos estão disponíveis na live brasileira, né, infelizmente Então pessoal, no próximo vídeo do canal eu vou fazer um vídeo mostrando todos os jogos que estão disponíveis na live brasileira Na retrocompatibilidade e vamos ver quais os que valem, os que não valem a pena Pra gente já ir se preparando mais ou menos, pensando o que eu vou comprar semana que vem Já que vão ter 275 títulos em promoção Então, vou mostrar pra vocês a lista completa dos jogos que estão disponíveis na live do Xbox One Disponível pra gente comprar do 360 que já estão na retrocompatibilidade E vamos fazer uma pequena avaliação, né, antes de chegar a promoção Semana que vem eu faço um vídeo falando a promoção, os preços de cada jogo certinho, beleza? Então, quem quiser ver todos os jogos que estão disponíveis na live brasileira da retrocompatibilidade Vê o próximo vídeo e aí vamos ver o que vai valer a pena O que vamos torcer pra entrar em promoção na semana que vem, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se preparem que terça-feira que vem é muito título em promoção, muita coisa em promoção Então, preparem suas carteiras, as promoções estão chegando da retrocompatibilidade Um abraço, galera, e até o próximo vídeo, valeu!